No módulo de avaliação, agora nós vamos trabalhar com maneiras, formas de poder fazer isso daí. E uma delas é o quiz. Então, o quiz, hoje, com o uso da tecnologia, ele acabou sendo facilitado por diversos aplicativos que estão disponíveis aí para a gente poder utilizar. Então, no caso de uma forma para poder montar isso daí, sabendo que ele é um questionário, onde você vai fazer uma verificação. E essa verificação, ela pode ser feita no início ou no final de cada aula. Essa verificação, sendo feita no início, baseada na ideia da sala de aula invertida, funciona como uma avaliação diagnóstica. Se o aluno teve acesso ao conteúdo, se ele assistiu o que foi proposto para ele poder assistir, se ele fez o que teria que fazer. E no final da aula, ela funciona como uma avaliação formativa. Ainda, dessa mesma maneira que eu acabei de dizer, com relação à parte da avaliação sendo diagnóstica ou formativa, ela traz esses resultados. E você pode observar o quê? Você pode observar os níveis de compreensão da turma. Então, por exemplo, se você vai fazer ali uma dinâmica, vai usar uma metodologia, onde você precisa deixar o grupo de forma balanceada, numa formação de grupos de forma balanceada, você quer que os alunos, eles se ajudem, se auxiliem. Então, você pode fazer uma dessas avaliações para poder verificar os níveis de compreensão em termos comparativos e fazer a junção ali dos grupos, quem tem um desempenho menor e quem tem um desempenho maior. Então, ela serve também aí como uma forma de uma avaliação comparativa, diagnóstica comparativa. O quiz, ele pode ser feito aí de várias formas. Então, aqui, vou apresentar umas três formas de como você pode fazer esse quiz. Primeiro, usando o PowerPoint. Você pode colocar ali suas questões, você pode montar suas questões no PowerPoint. Lembrando que não precisa ser muitas questões. Duas ou três questões diretamente relacionadas aos objetivos de aprendizagem que foram colocados para aquela aula, já são suficientes. Então, montar ali pelo menos, pelo menos não, no máximo três questões, já vai ser suficiente. E o ideal também é você trabalhar com três alternativas. Alternativa A, B e C. Por quê? Se você colocar outras alternativas, mais do que três, você pode dar uma... Fazer com que a direção que ele tome ali com relação ao que ele viu na aula, já comece a induzir ao erro. Então, trabalha em termos de formativa, trabalha com três questões, porque aí você vai poder deixar o processo de aprendizagem mais sólido com relação ao que eles estão abordando. O feedback imediato, então, logo após a apresentação das questões, a resolução das questões, o apontamento feito para os alunos com relação às respostas, já fazer um feedback imediato, mostrando o que está certo, o que está errado, por que errou, por que acertou. E já dá um direcionamento com relação ao que eles precisam estudar, o que eles precisam revisar, o que eles precisam trabalhar. Então, esse direcionamento, eu costumo fazer de que forma? Eu costumo utilizar os meus vídeos no YouTube, já apontando para os alunos quais são os vídeos que eles poderiam assistir. Nesses vídeos, já coloco alguma sequência de exercícios para eles poderem avaliar, para poder exercitar e chegar no que precisa, no que foi colocado lá como sendo o objetivo da aprendizagem. Uma outra forma de fazer o quiz é utilizar o Google Forms, ou o One Forms, ou o SurveyMonkey. São as ferramentas que estão disponíveis na internet, que você consegue montar os questionários online, e eles podem aí trabalhar para poder fazer essa avaliação. Da mesma forma, montar duas ou três questões, sempre ali com três alternativas, para não ficar induzindo ao erro, mesmo que depois, você, conforme for caminhando, você aumentar esse número gradativamente. Mas isso já é constatado mesmo, que trabalhando com mais de três questões, em termos de, mais de três alternativas, em termos de avaliação formativa, já não seria uma condição ideal, justamente por causa da indução ao erro. Autores, muitos autores já falam sobre isso. O feedback imediato, você pode fazer de que maneira? Na própria questão do Google, no Google Forms, ele permite que você envie o feedback imediato para o aluno, onde ele vai saber se ele acertou ou se ele errou. Nessa condição de feedback imediato, você pode pensar assim, ah, ele vai fazer isso aí online e ele vai querer copiar do outro. É, mas a ideia não é essa. A ideia é que ele pode mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir, a partir do momento que você começa a mostrar a importância daquilo. Então, as questões com feedback imediato, eles vão começar a se conscientizar da importância disso. Então, no caso, trabalhando para que o aluno tenha ali um aproveitamento ideal, seria o quê? Seria também poder utilizar o feedback imediato com as ferramentas que já estão disponíveis hoje. Direcionamento, como já foi falado anteriormente, você já apontar ali em uma lista o que seria importante para ele poder estar estudando e poder direcionar com relação ao conteúdo, os exercícios que ele pode resolver, os vídeos, no caso, eu uso bastante os vídeos como exemplo, para eles poderem continuar dentro do processo de aprendizagem. Uma outra maneira ali são o uso desses caras aqui, o uso desses aplicativos. Plickers, Mentimeter, Socrative, Kahoot e o Quizzes. Todos eles são aplicativos que você pode utilizar pela internet, com exceção do Plickers, que você pode utilizar na sala de aula apenas com o seu celular e com as placas que você tem que imprimir, que disponibilizar, que eu já falei sobre o Plickers no módulo 4, né? Eu dei apenas ali uma introdução do que é o Plickers ali no módulo 4, que só você precisa ter o celular para poder fazer a leitura dos QR Codes disponíveis para os alunos. Mentimeter, ele pode utilizar o celular ou ele pode utilizar a internet, os outros também da mesma maneira. Então, são formas que você pode elaborar essas avaliações de forma com que você deixe a aula muito mais dinâmica. E o interessante aqui, o feedback aqui é imediato, né? A elaboração também da mesma forma, trabalhar sempre com duas ou três questões, as alternativas sempre, que você pode utilizar o Plickers ali no módulo 4, né? e aí tudo dá. Obrigado.